Anton, Anton, Anton. Se você, assim como eu, né, ainda tem um pinguinho de esperanças que o game tem jeito, cara, ainda tem jeito, venha comigo conferir a mais recente notícia a respeito desse que foi um dos mais odiados jogos de 2019. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiu Games. No vídeo de hoje eu trago pra vocês mais um capítulo da novela que se estende aí há um ano e tem nome, né, Anton e seu fracasso. Infelizmente, né, um dos games que outrora foi o mais hypado pela comunidade, hoje não passa de um jogo qualquer, sem muito o que fazer de diferente, sem público, né, sem hype, sem nada, cara. E isso vocês sabem, né, se deve a tantos problemas que o jogo enfrentou desde antes mesmo, né, de ser lançado, cara. Quem acompanhou aqui no canal sabe que jogamos muito Anton, desde sua versão exclusiva pra quem comprou antecipadamente, que, na verdade, no dia liberaram pra todo mundo e com isso os servidores não suportaram. Depois teve a beta aberta, que foi um caos ainda maior, problemas de conexão, problemas de loot, problemas com loads infinitos, bugs, gente dizendo que o jogo tava queimando o seu console. Cara, realmente foi um caos. Fato é, né, que os jogadores abandonaram o Anton. Hoje quase ninguém joga isso, cara. E o jogo era muito promissor. Eu vou ser bem honesto com vocês, é o jogo que mais me deixou chateado, porque, caras, meu, eu comprei na pré-venda, meu hype tava enorme e eu gostei, gostei sim, do game, apesar de todos os pesares, né. Se você nunca jogou, eu duvido que, ao menos, a jogabilidade não vá te prender aí por algumas horas, cara. Vai! O game é legal, a proposta dele é interessante, mas tantos problemas, né, é, torna, entra num jogo impossível de você continuar. Depois que você já jogou um pouquinho sozinho, jogou um pouquinho com os amigos e tal, você abandona, cara. Fato é que nem instalado o game no meu console eu tenho hoje em dia, embora às vezes bata uma vontade. Verdade. Enfim, mediante, né, esse ano de terror que o jogo passou, em nota publicada no blog oficial, a Bioware confirmou que o jogo será praticamente todo refeito. Havia aí alguns comentários sobre isso, uns burburinhos e tal, mas agora é oficial. Eles publicaram e estão refazendo Anthem praticamente por completo. O link, né, do comunicado eu vou deixar pra vocês aqui na descrição, pra vocês lerem, né, na íntegra, tá? A confirmação, ela chegou através do gerente geral da Bioware, Cassie Hudson, acho que é isso o nome, comentando que vão, né, trazer no jogo todo o conteúdo que, de fato, eles gostariam que o game tivesse desde o início. Abre aspas. Também ouvimos suas opiniões de que Anthem precisa de uma experiência de loot mais satisfatória, melhor progressão a longo prazo e um endgame mais recompensador. Fecha aspas. Segundo o cara, meu, eles vão reinventar o ciclo de gameplay central, né, com objetivos bem mais desafiadores, mais claros, algo que motive, né, o jogador a continuar e também tem uma progressão mais interessante com prêmios e tal, pá. Abre aspas. Enquanto preservamos a diversão de voar e lutar em um vasto mundo de ficção científica fantástica. Fecha aspas. Isso é ótimo, porque voar, né, é uma das coisas aí mais atrativas que o game tem, é uma das coisas que mais te prende, né, foi algo diferente e um dos fatores aí que mais atraiu o público na época quando viu, né, os trailers, o CG, o gameplay. Quando lançado, né, há exatamente um ano atrás, o jogo tinha a promessa de revolucionar todos os RPGs online cooperativo, cara. Tudo que vimos no trailer, como eu falei, deixou a gente de boca aberta, os gráficos gritantes e um mundo fabuloso, né, mas na verdade o que a gente teve foi o que vocês já conheceram, né, uma derrota. Eu de verdade torço do fundo do meu coração que essa repaginada no jogo traga atrativos que convençam, né, cada um de nós, né, os jogadores e tal, a dar uma segunda chance. Eu mesmo tô muito curioso por isso, tá, mas o mal histórico da empresa, da publisher dela e tal, deixa desejar e não confiar, assim, de peito aberto, né. Bom, vamos esperar, né. Ainda não há data pra que uma nova atualização seja disponibilizada com esse prometido conteúdo, até porque falaram que isso vai ser feito a longo prazo, mas, enfim, né, qual a sua opinião? Você acha que Entana ainda tem jeito, cara? Você já jogou, ainda não conhece a experiência do game? Vai dar uma chance se realmente o game vier, né, com cara nova, jogabilidade nova, desafios novos, enfim. Comente aqui pra gente poder discutir a respeito, beleza, galera? Vídeo bem rapidinho, só mesmo pra trazer a notícia pra vocês e espero que vocês tenham gostado, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, valeu!